E agora você vai conhecer o Kart Cross, mais uma modalidade do Velocidade na Terra que arrasta uma multidão de apaixonados. Dá só uma olhada. Kart Cross é uma modalidade do automobilismo sobre veículos simples de 4 rodas monopostos dotados de motores de 2 ou 4 tempos similares aos karts. Porém, desenvolvido para competições off-road, ou seja, em terra fora do asfalto. Conhecidos amigavelmente como gaiolinhas, vem se tornando cada vez mais popular. Por que você tem essa paixão pelo Kart Cross? Eu tenho essa paixão que vem do meu pai. Meu pai é o fabricante hoje em dia dessa gaiolinha de autocross. E vem dele, vem do sangue. Minha família também já é do automobilismo. Meu tio também já está há 50 anos, andando com estoque, mexe com um monte de competição no asfalto, na terra. Então veio do meu pai, né? Essa paixão aí. Sou atual campeão brasileiro de Kart Cross. Teve o brasileiro aqui na Bahia. Eu vim correr, meu pai também veio com a minha mãe, também veio puxando o kart. Fazia uns 5 anos mais ou menos que eu estava sem andar de Kart Cross. E deu tudo certo, consegui ser campeão. A chuva atrapalhou um pouco a gente, mas no final acabou dando tudo certo e foi um grande evento. Quem quer virar piloto de Kart Cross, como é que faz? Qualquer um pode pilotar? Sim, qualquer um pode. Mas eu acho que primeiro você tem que ter o rumo, por assim, um professor, né? Se a gente se fala lá em São Paulo, é um coach, né? Que é um piloto experiente que ensina um que não tem experiência, né? Então eu acho que o primeiro passo é conversar com uma pessoa que tem uma experiência para poder você fazer um treino em si, vir na pista, conhecer o Kart Cross, porque é diferente, é na terra, é uma sensação muito diferente do asfalto. Mas, assim, a partir dos 12 anos, 13 anos, já dá para correr no Kart Cross, sim. Explica um pouco para a gente sobre o carro. Sim, sim. A gaiolinha, ela usa um motor de 250 cilindradas, da moto Twister, né? Hoje ela tem aproximadamente 28 cavalos, 29 cavalos. É um motor standard, é um motor original hoje, né? Não pode ter muitos preparos, não pode colocar um kit de 300, aumentar para 400 cilindradas. Regulamento isso, que é o brasileiro, a gente mantém todos os campeonatos, né? Então, a gaiolinha tem uma suspensão independente na traseira, não é suspensão rígida. Bandeja na frente também, amortecedor são quatro, não são um independente na traseira. A gaiola hoje pesa aproximadamente uns 160 quilos, ela sem piloto, e com o piloto vai dar 270, 260 quilos, né? E eu aconselho, assim, como uma experiência, é muito bacana, sabe? Porque, ah, outra coisa, tem seis marchas também, sequencial, sabe? Então, não é difícil guiar ela, é bem bacana. Como eu te disse atrás, se pegar uma pessoa que já tem uma experiência, tudo é mais rápido, né? E é interessante falar que, depois que você ganhou o campeonato baiano, aqui em São Francisco do Conde, você já voltou nas duas outras corridas que teve do campeonato baiano aqui, para dar consultoria, fala um pouco da sua presença aqui, como é que os pilotos reagem a isso? É isso que eu, é exatamente isso que eu estava te falando. O Romero, o Romero Sampaio, ele fez o brasileiro, viu andando aqui, né? Viu uma experiência que eu tenho já há anos no automobilismo também. Eu tenho equipe de corrida lá em São Paulo também. E foi exatamente isso, ele veio me chamar para poder dar uma, auxiliar ele hoje em dia, ensinar ele a ter uma melhora, um rendimento melhor na pista. E já faz duas vezes que eu estou, dois meses que eu já vim para cá já, e está todo mundo empolgado, todo mundo falando, ah, vou começar a andar também, tudo, porque viu ele melhorando, evoluindo. Todo mundo quer chegar onde ele está conseguindo hoje andar, sabe? Andando muito bem, está bem treinado já. Para ser campeão não é fácil, né? Então você tem que se dedicar, você tem que treinar. Não é só o treino em si na pista, é o preparo físico, é a academia, é psicologicamente. Tudo isso faz um conjunto, né? Com o equipamento. Então tem que estar tudo organizado para fazer ser campeão. Não é tão fácil assim, só falar, ah, vou ser campeão, que é fácil, né? Então é isso. O piloto de Mata de São João, Romero Sampaio, que se consagrou mais uma vez campeão do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra, contou que a paixão pelo esporte vem de família. Essa paixão já veio desde menino, né? Eu sempre acompanho o Velocidade na Terra, porque o piloto Reinaldo é meu tio, inclusive ele está indo agora para o Tetracampeonato Baiano na categoria Speed. E através dele, de acompanhar ele desde infância, me levou também a querer tomar o gosto também de competir, de correr. E aí eu encontrei na categoria Kart Cross, né? A vontade de correr e deu tudo certo. Como é que tem sido o Campeonato Baiano para você até então? Olha, esse ano foi um pouquinho mais complicado para mim, eu tive muitos problemas no carro, entende? Mas a gente já conseguiu ajustar o carro novamente, e graças a Deus vem dando tudo certo, tudo beleza. Romero, como é que você se prepara para cada etapa do campeonato? Olha, eu me preparo fisicamente, revisa todo o carro, e o maior preparo é aquele que é o pé no fundo, não tem jeito. E minha pretensão é correr fora do Estado agora, eu quero competir em Cuiabá, Mato Grosso, Luiz Eduardo Magalhães, São Paulo, então, com a ajuda do Ala, que é uma pessoa carimbada, profissional no ramo, eu quero almejar maiores degraus.